E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta com mais uma parte do detonado de Medal of Honor Underground e eu já vou iniciar aqui a próxima missão. Aqui é o lugar mais estratégico em uma cidade mais estratégica. O Allies foram ficando aqui por semanas, não conseguindo tirar a hill ou abbey de todos os germansos, e o tempo está acabando de sair. E como os ruins de Crete, o Commandos fez a decisão que é hora de atacar o site do céu, não importa o consequência para a história ou para a scholarship. O abbey foi lá por mais 1400 anos, e amanhã vai ser bombado em oblivio. Agora, aqui é onde fica complicado. Justo no final da hora, nós terminamos traduzindo a mensagem que foi transmitido na abbey da noite. Foi escrito em, de todas as coisas, latim. O que é dizia é bastante complicado. O autor dizia que é um monk, que é uma pessoa que não quer ver mais de vida em cada lado. Agora, aqui é o muito distrito. O monk dizia que há alguns dos pilotos americanos sendo heldados dentro, como prisões de guerra. Ele dizia que é confiado em cells na parte do abbey, e provavelmente serão mortos em uma raid. Há certamente muitos dos airmen de 8º Air Force, então o monk dizia que não é sem merit. Mas, vamos dizer, Manon, nós não temos nenhuma confirmação do monstro, ou se ele ainda é um monstro. A linguagem e a díxão check out, mas os nazis falam-nos antes. Isso tudo só pode ser uma rúsa para evitar um o seu papel de bombardeio. Bem, agora eu vou passar aqui então a tradução das informações da missão, e você pode ir pausando o vídeo para ler. Beleza, iniciando a missão aqui então, você já fica bem esperto, pois os inimigos já estarão em alerta. Nós temos aqui a pistola, metralhadora, lança-míssel e granadas para usar. Geralmente os inimigos vão vir correndo nessa direção, então eu aconselho que você fique mais ou menos nessa posição e atire neles usando a pistola. Fica bem esperto, pois tem um inimigo em uma torre lá em cima que está usando uma metralhadora. Toma cuidado para que ele não te acerte. Se você quiser, você pode vir mais ou menos até aqui e pode tentar acertá-lo. Beleza, tem mais um inimigo aqui embaixo. Ok, acabou minhas balas de pistola, agora usa a metralhadora aqui então, tá de boa. E beleza, bem, eu consegui acertar o cara que estava na metralhadora, então tá de boa. Pegue aqui então as munições deixadas pelos inimigos, vem pra cá, dá uma conferida aqui na área. Se você quisesse, você também poderia ter pego cobertura aqui nas árvores. Beleza, pegou a munição de metralhadora, volta até aqui, pula aqui, dá uma conferida, vem pra cá. Aqui atrás tem mais balas de metralhadora, aconselho muito que você pegue. E beleza, pegando tudo aqui, vem pra cá agora, vai prosseguindo por este caminho. Muito cuidado, tem inimigos nessa parte aqui também, geralmente um deles joga granada, então fica bem esperto. Vem pra cá, desce bala nesse miserável e já era. Bem, matando os dois, pega as munições, vai prosseguindo por aqui com muita cautela. Vem pra cá, dá a volta aqui desse jeito, tem dois inimigos nessa parte aqui. Beleza, fica bem esperto tá, porque de vez em quando pode aparecer um inimigo pelas suas costas. Ó, o miserável tinha jogado uma granada ali, vem pra cá, desce bala nele e já era. Bem, vai prosseguindo por aqui, pega as munições que tem nessa parte. Beleza, pegou tudo aqui. Agora volte pra cá, vai prosseguindo por esse caminho. Não se esqueça de pegar as munições que o inimigo deixou e o medicinal cantinho caso você precise. E bem, tem esse inimigo aqui e esse outro miserável aqui também, desce bala nos dois. Pega as munições, vai prosseguindo pra cá. Tem dois inimigos aqui, geralmente eles estão usando rifles. Beleza, matou os dois. Recarregue a sua arma e pegue as balas que eles deixaram. Beleza, vai prosseguindo por aqui agora. Fica bem esperto, tem esse inimigo aqui, desce bala nele sem dó. E é o seguinte, nessa parte você vem pra cá, pega aqui então balas de lança-míssel. Agora você volta até aqui, equipe o lança-míssel. E atire aqui então para destruir este caminhão, certo? E bem, destruindo esse caminhão, você fica esperando nesta parte aqui mesmo. Geralmente vai aparecer mais inimigos, é normal. Quando o outro caminhão aparecer, você pega o lança-míssel e desce bala nele. Beleza, geralmente nós vamos gastar apenas uma munição mesmo de lança-míssel para destruir o caminhão. Mas em algumas ocasiões é necessário mais de uma, tá? Então fica bem esperto com isso. Se você precisar de balas, volta um pouco ali no outro canto e pegue, certo? E bem, apareceu esse caminhão aqui, desce bala e já era. Bem, destruindo esse caminhão, agora nós podemos prosseguir para a próxima área. Não se esqueça de pegar as balas de lança-míssel que você puder ali. Vem para cá agora, vai prosseguindo por aqui. Atire nesse miserável que sobrou aqui, de boa. Pega as munições que os inimigos deixaram nesta parte. Beleza, pegamos tudo aqui. Agora é só prosseguir por esse caminho sem nenhum problema, certo? Algumas vezes sobram inimigos até nessa parte aqui, mas geralmente eles não dão problema, ok? E bem, tinha um free stage ali, você pode pegar se estiver precisando. Tem mais inimigos nessa parte, desce bala. Beleza, matou os dois aqui, vai prosseguindo pra cá. Não se esqueça de pegar a munição deles. Tem mais dois inimigos aqui na frente. Ok, já era. Matando os dois você pode pegar as munições que eles deixam. Vai prosseguindo por aqui. Tome muito cuidado, nessa parte terá muitos inimigos. Vai prosseguindo devagar. Eles aparecendo ali na frente você já pode começar a atirar. Geralmente vai aparecer o caminhão também, você pode atirar nele se você puder. Tome muito cuidado, pois os inimigos nessa parte geralmente vão vir correndo na sua direção atirando. Beleza, matando todo mundo. Você pode pegar ali então granadas e aquela munição. E aqui desse lado tem balas de Panzerfaust e tem também ali um free stage perto da árvore, certo? E bem, vai prosseguindo por aqui. Tomando muito cuidado, aqui no canto tem o medicinal cantinho. Já vai aparecer esse caminhão aqui. Já destrói ele aqui rapidamente se você puder. Ok, resta um caminhão agora. Vai prosseguindo por aqui devagar e de boa. Aqui tem medicinal cantinho e balas de Panzerfaust, que é o nosso lança-míssel. Aqui tem mais balas, eu acredito que sejam de metralhador ou pistola. Desce bala naquele cara ali na frente. Beleza, já era. Tinha dois na verdade, mas tudo bem. Aparecendo o caminhão, você desce bala nele aqui sem dó. Espera ele explodir. E já era. Bem, já cumprimos um dos objetivos da missão. Agora vem prosseguindo por aqui. Tem esse miserável, desce bala nele. Beleza, já era. Vai prosseguindo por aqui com muita cautela. Nessa parte aqui vão aparecer mais inimigos. Vem pra cá. Tem um cara ali atrás, desce bala nele. Já era. Beleza, vai ter esse outro miserável aqui. Atira nele também. Beleza, vem prosseguindo por aqui. Sempre pegando as munições. Ok, geralmente vem o inimigo daquela parte ali, é normal. Desce bala nos que aparecerem. E beleza, bem. Agora vem pra cá, pega aqui as munições. Beleza, vem até essa parte aqui. Tem mais munições de first aid também. Coloque a bomba aqui e se afaste, certo? Beleza, bem. Destruímos a torre de guarda, né? Que também é um dos objetivos da missão. Agora você vem pra cá. Para mais ou menos aqui. E destrói aqui então essas caixas, ok? Depois vira pra cá. Destrói aqui então esses barris de combustível. Se você quiser, você pode usar a pistola mesmo. Ou a Panzerfaust ou as granadas. Fica a seu critério. Você também pode usar a metralhadora. Mas geralmente eu não aconselho porque é a arma que eu mais uso, tá? Eu acho que é vantagem você deixar ela para matar especificamente os inimigos. Beleza, destruiu tudo pra cá. Vem até aqui. Aqui atrás tem essas caixas. Destrua elas também. Pode usar a pistola mesmo. E já era. Destruímos aqui então os suprimentos. Que também é um dos objetivos da missão. Agora você vem pra cá. Mate esse inimigo. Achamos aqui então a entrada da cripta. Você dá uma conferida aqui. Vem pra cá. E sobe aqui então essa escada para terminar a missão. E bem. A parte mais complicada dessa missão. Na minha opinião. É quando você tem que destruir os caminhões, certo? Porque você tem que destruí-los de uma maneira rápida antes que eles saiam da tela. E geralmente vem uma boa quantidade de inimigos tentando te impedir de fazer isso. Porém, depois que você destrói os caminhões. Os outros objetivos são bem fáceis como vocês puderam ver, certo? Bom, então é isso aí. Eu realmente espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o seu like. E inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Me acompanhe nas redes sociais. Os links estão na descrição. Avalie também o canal dos meus parceiros. Os links estão na descrição também. A playlist deste detonado está aí no card. Basta clicar para acessar. E o link para os próximos vídeos vão aparecer aí na tela. Então basta você clicar naquele que desejar, beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau. Valeu, galera.